Música O que é isso? Ab fais O que? O que você campe? Ou o que você chega? O que isso? O que você stresseda o que você não funciona? Não vai agora Você conhece, meu irmão, que desde 7 fevereiro de 2017, você vai salvar em Haiti? Quê que é isso? A gente vai salvar a gente, não tem problema com o gás, meu irmão. Em Haiti, não tem problema com o gás, meu irmão. Não tem problema com o gás, meu irmão, meu irmão. Quando o pepe em Haiti, não tem que sofrer o gás. Tem que ver o gás, em galo, em pila, em pepe, de qualquer forma, tem que ver o gás. Mas o pepe não é o gás, não tem que ver? Meu irmão, você tem que ver com o gás. Você tem que ver com o gás. Isso aqui até a bíblia. Eu sei. Sab עלagem. Você está jijando. Você não tem que ver com o gás. Você está corrigindo em Haiti. Você dá pra ver com o gás a filingia. Quando você chega ao gás, tu nós nãoeleres. A棒 a sup beraber com o gás, meu irmão. Por que 24 anos a chegar aluguel?